Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Flá de Um Só E bom galera, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês o terceiro episódio da nossa série Jornada Monstro E então se você não assistiu aos dois episódios anteriores Vai estar aparecendo um card na tela com a playlist inteira e com todos os episódios E antes de começarmos aqui, eu queria lembrar se você é novo ou novo no canal Não se esqueça de estar se inscrevendo e também deixar o seu like que ajuda bastante E também compartilhe com todos os amigos e amigas que também gostam de MySing Monsters, beleza? Então agora sem mais enrolação, vamos aqui continuar a nossa Jornada Monstro no MySing Monsters Tá, vamos esperar aqui carregar né Beleza, tá baixando dados do jogo Lembrando, escreva nos comentários aí o que vocês estão achando dessa série De MySing Monsters, né? Começando numa conta do início Beleza, eu acho que agora... É, tá começando a carregar de vez Tá, a música parou, então deve ter carregado já né Ah, tá na L de frio, beleza Tá, coletamos uma relíquia, você está um passo mais perto de conseguir uma voz estranha lendária Ou um valioso monstro de fogo, beleza? A gente sabe disso já né Pegar as moedas aqui né Ah é, lembrando, pra quem não assistiu aos episódios anteriores né Como falei, vai estar fazendo um card na tela Tá, tem essa promoção aqui E pra quem assistiu pode ver que minha quantidade de moedas Diamantes aqui né E comida está bem maior do que estava no vídeo anterior E por que isso aconteceu? Bom, tinha um pacote aí né, com vocês Pra quem assistiu vídeos anteriores Sabia que tinha uma promoção aí E eu acabei comprando essa promoção né Então, vai ser muito bom, vai te dar bastante Tanto é que eu evolui o castelo dele de frio já né Como vocês podem ver Enquanto eu não estava gravando Outra coisa que a gente pode estar fazendo Que a gente queria fazer Calma Agora o castelo tem barulho né Agora a música está começando a ficar melhor né Como eu falei, agora a gente pode estar alimentando os monstros aqui Nível 4, pode tentar combinar eles Coisa que a gente não tinha conseguido fazer no vídeo anterior Porque a gente não tinha comida suficiente Foi evolução até o nível 4 Porque eu não quero gastar tanta comida também Apenas 3 monstros né O monstro que eu vou tentar fazer primeiro Vai ser a Bokarra Porque se misturar o monstro com o pintinho, o pio Vai demorar demais Eu vou tentar fazer aqui a Bokarra Quer dizer, eu vou fazer a Bokarra Porque a Bokarra eu acho que é 100% de garantia que vem Tá, veio Eu vou acelerar aqui E já colocar na ilha já Pra gente né Ter a Bokarra já na ilha Tá, vou botar dando skip aqui na animação Porque a gente tinha visto ela em vídeos anteriores aí né Então Não sei porque a grade sempre fica desativada Mas beleza Vou botar botar na Bokarra Tá, aqui Tá, legal que o nome da Bokarra é Molar O nome da Bokarra Tá, vamos que tá ficando bem diferenciada já Tá, vou tá pegando essa meta aqui Eu ganhei Olha só 50 mil moedas e 500 Experiência né 500 XP Porque eu comprei de frio né Então Outro monstro que eu vou tá colocando aqui na ilha gastando diamante já Opa, tem uma raspadinha Vamos ver quem a gente vai ganhar É, ganhamos outro pintinho pio né É, é uma boa né Ter outro pintinho pio Tá botando aqui E vou tá botando no nível 4 também Porque né Mais moedas Como tava falando Eu vou comprar aqui a ponta pança Porque ela vai ser essencial aqui na ilha de frio né Pra gente ter todos os outros monstros da ilha de frio E eu vou tá acelerando ela também com diamantes Porque demora 2 horas né A ponta pança Tá, tem vários monstros aqui né Por causa da promoção Ou só não Por causa do evento né No caso Tá, tem uns acanhados aqui Só que eu não tenho chave para isso Tá, a ponta pança tá aqui Vou comprar a ponta pança E vou acelerar ela aí com diamantes E botar na ilha já né Porque Assim a gente tem acesso a mais monstros no caso né Vou tá dando skip aqui Tá, vou tá botando agora na ilha Vou botar a ponta pança aqui no meio Assim eu acho que fica É Assim mesmo Tá, vou tirar nível 4 também Essa ponta pança Tá, eu alimentei um pouquinho a mais nível 4 Mas assim não tem problema O monstro que eu vou tá tentando fazer aqui Eu vou tentar fazer aqui um monstro Já sei, eu vou tentar fazer a dandidão Que é pintar o fio com ponta pança Boa, temos aqui já a dandidão Eu não vou tá acelerando a dandidão Eu acho né Pelo menos por enquanto Que eu não vou tá acelerando ela Porque senão eu vou gastar muitos diamantes Né, com monstros Que eu posso tá esperando normalmente né Se por acaso eu animar Eu acabo acelerando a dandidão aí né Pra tá botando aí logo de uma vez Esperar aqui Carregar ele de planta Tá, eu nem vi como que ficou a música né Agora né Depois de volta eu falei de frio Ver como que tá ficando a música né Porque eu esqueci de fazer isso Vamos esperar aí de espanto que carregar Então vocês podem ver aqui também né Além de eu ter comprado Comprado não É Assim, eu comprei a promoção né Os pacotes da promoção E ter evoluído o castelo dele de frio Eu evoluí mais uma vez o castelo dele de planta Como eu vou tá apertando agora O castelo tá mais evoluído Fiz mais comida E Removi todos aqui os obstáculos Da ilha de planta Como vocês podem ver aqui Muito XP né E tô nível 11 Só quase de uma pedra hein Tá, várias decorações aí Sério É muito XP por causa de decoração Por causa não No caso de obstáculo né Eu acho que eu vou pro nível 12 já também Porque Tá bem perto Boa Nível 12 Boa Eles coloquiam a tocha dos desejos E mais decorações A tocha dos desejos é muito boa Vai ajudar bastante a tocha Sério Pra conseguir monstros raros aí Épicos e especiais Como é Tedes Sério É muito obstáculo pra remover Muita XP pra ganhar também A gente tá quase nível 13 já Meu Deus Sério A gente já começou bem aqui o vídeo É o volume dos castelos aí De planta e de frio Criando uma dandidão lá né Ficou planta uma tapança em bocarra E Criando várias Criando não Removendo vários obstáculos E quase nível 13 Tá Temos essa pedra aqui que faltou Então vamos removê-la né Tá Pegar as moedas dos monstros aqui Pegar essas coedas dos monstros aqui Tá nível 13 Boa Ilhas Ubi Sky Swoblins Fundidor E várias decorações né Tá Temos aí os Ubi Sky Swoblins finalmente Sério cara Eu acho que eu vou começar já ativar um Ubi Sky Swoblins já né Deixa eu botar esse T-Rocks aqui na ilha Eu já tenho um T-Rocks aqui em cima né Mas ter mais um é uma boa Porque a gente ganha mais moedas Eu vou tá botando ele aqui nesse canto aqui Bem longe mesmo Só pra Ter ele na ilha né Assim pra gente tá ganhando mais moedas E botar Essas padarias meio que assim ó Distanciado também É porque é padaria né Os monstros não gostam perto da padaria né Então não tem necessidade de ficar perto deles tanto Assim que tá ficando legal Tá O monstro que eu vou tentar Tentando fazer aqui Deixa eu ver o que eu vou tentar fazer aqui hein Eu vou misturar Não sei o que eu vou misturar aqui não hein Deixa eu ver Eu não sei hein Não sei o que eu vou tentar fazer aqui Eu vou tentar misturar esse T-Rocks com a ponta pança novamente Pra tentar ver se tem um molequente né Mas eu acho difícil Vamos lá Boa Conseguimos um molequente pessoal Finalmente Sério eu tô pensando aqui seriamente Acelerar esse molequente Pra botar ele na ilha já Tá bora Vamos acelerar vai Vamos gastar 48 diamantes né Vamos acelerar Eu não queria fazer isso mas bora Vamos aqui ver a animação aqui do molequente Boa Sério esse vídeo aqui tá sendo muito bom Fizemos várias coisas até agora E o vídeo ainda Provavelmente não tá nem na metade Eu não sei o tamanho que o vídeo vai ficar né Mas Boa Fizemos um molequente Finalmente Até rimou né Beleza Eu vou botar esse molequente Eu não sei aonde hein E agora Eu vou ter que mexer nele isso aqui Na verdade não Eu posso pegar esse cabeçador aqui Botar ele pra cá Tá eu sei que ele ficou triste ali Mas eu já vou ajeitar isso já já Vou botar o molequente aqui E esse cabeçador ele vai ficar aonde hein Eu tenho que mexer na ilha toda né Eu posso botar daqui né Boa Se eu alimentar esse molequente pro nível 4 Ele vai ficar tampando na porta-pança né Vamos ver o que vai acontecer Sério como vocês viram aí a música já ficou bem diferenciada mesmo E olha que nem temos todos os monstros da ilha ainda Falta monstros Muitos monstros ainda A gente tá fazendo A gente já meio que Tipo pulou pro último monstro da ilha né Praticamente o último que é O molequente O próximo monstro que eu vou fazer aqui Deixa eu ver a combinação desse monstro Eu acho que eu vou tentar fazer o que o cornocelo hein Se eu não me engano Eu acho que é Dedo enroscado Mamutinho E planta-pança Eu acho que é isso Eu não lembro o certo Eu acho que misturar cornocelo com cabeça dura tem molequente Então O cornocelo é tudo Menos pedra Deixa eu ver aqui É realmente É planta-pança Dedo enroscado E mamutinho Vamos sair aqui da loja E tentar fazer esse cornocelo né Eu não sei se eu vou conseguir Eu posso misturar bocarra com planta-pança né Na verdade eu só posso fazer isso né Vou misturar então Planta-pança com bocarra Planta-pança Bocarra Criar Boa Conseguimos o cornocelo Só que eu não vou acelerar ele não Não vou acelerar esse cornocelo não Porque eu não compensa Assim Já temos aí um molequente Tá Temos aqui uma promoção aqui né Um 20 diamantes Boa Só por causa Mas se eu gastar esses 20 diamantes Se eu não me posso gastar Para acelerar esse cornocelo né E agora hein Vou acelerar ou não Porque eu ganhei 20 diamantes né Porque para acelerar o cornocelo Eu preciso de gastar 24 diamantes Ou seja Eu vou gastar os 20 que eu ganhei agora Mais 4 que eu dos meus que eu já tinha E agora hein Tá Eu vou gastar meus diamantes nisso aqui ó Isso aqui é muito bom Mina máxima Eu vou acelerar Vou comprar esse aqui com certeza Claro que eu vou comprar esse aqui Isso aqui é muito bom Então vocês podem ver né Eu tenho acesso a extra crash Essa instalação para criação E mina máxima né Porque eu comprei aquele pacote de promoção que estava né Botar a mina máxima aqui Vai ficar legal Vai ficar bonito aqui Boa Agora a gente pode ganhar diamantes Assim Ganhar diamantes Nas minas né Botar essa padaria aqui pra baixo Vou fazer isso mesmo É Bota essa padaria pra baixo Eu botei feio aqui Assim É exatamente Deixa a padaria então aí Tá Eu acho que eu vou gastar meus diamantes em coisas úteis hein pessoal Tipo assim Extra instalação para criação Extra crash Vou gastar 100 diamantes Mas eu acho que compensa hein Ainda mais que aí agora desbloqueou os Upskyshowblins né Vai ajudar bastante A gente tá criando e incubando dois monstros ao mesmo tempo né Isso vai ajudar demais A nossa progresso aqui no jogo né Tá Vou botar essa extra instalação para criação aqui Bem aqui mesmo No caso assim Vou comprar uma extra crash também Assim Extra crash não é tão útil assim né Pra tá incubando aí Incubando não Ativando os Upskyshowblins Até porque a gente só precisa mesmo da instalação para criação né Pra levar logo o ovo do monstro Pro Upskyshowblins Mas extra crash é bom porque vai que o monstro que você precisa deu errado E você conseguiu um monstro que não precisava mais né Tem que botar ele pra incubar né Então É útil Meio útil sim Eu vou descer essa mina máxima Porque ela tá atrapalhando aqui Meio que o padrão da ilha né Botar um pouquinho pra baixo Mesmo assim eu acho que não vai dar hein Ou vai Ah não deu sim Boa Tá Tão com 131 diamantes Eu vou tentar aqui fazer agora Deixa eu ver Tá Vou fazer um outro monstro e dois elementos No caso é o Carvalho Polvo Que é a ponta pança e deita roscado Criar Tá conseguimos também Tá eu não vou tá acelerando esse Cornocello nem o Carvalho Polvo Porque se eu gasto pra fazer isso Eu vou gastar 24 diamantes só no Cornocello Mas 16 diamantes aqui no Carvalho Polvo né Porque eu tenho que acelerar tanto pra criar e tanto pra incubar eles né Pra botar logo na ilha Ou seja eu vou gastar 40 diamantes Se eu fazer isso eu vou ficar com apenas 91 diamantes aqui né Então Não compensa tanto Outra coisa que eu vou tá fazendo É ir na ilha de frio Pra gente tá vendo como que tá ficando a música Eu vou ler o castelo aqui na ilha de frio também mais uma vez E comprar a mini mina Na ilha de frio né Porque quem joga Missing Monsters sabe que a mina máxima Só fica disponível na ilha de planta né Tá temos uma nova promoção aqui Só que eu não vou comprar ela né Porque não tem como Assim eu não tenho dinheiro pra comprar outra promoção né Mas beleza Eu não vou tá removendo essas pedras não Porque é muita moeda Olha só 50 mil moedas pra tirar uma pedra Eu sei que eu tenho quase 3 milhões de moedas mas Tem muitas pedras grandes aqui né Só nessas 1, 2, 3, 4, 5 pedras grandes aqui Eu vou gastar quase meio milhão de moedas No caso eu vou gastar É 250 mil moedas Vamos eu tirar a roleta aqui Ver o que que vai vir É véi 2.400 moedas É bom Tá eu vou tá vendo o castelo dele de frio mais uma vez Tá 40 mil moedas compensa 10 horas Pra tá indo acelerando Outra coisa que eu quero fazer nesse vídeo pessoal Sim Comprar de dia Porque é baratinho 50 mil moedas Tá Talvez vocês achem ruim Eu tá Ter 3 ilhas Assim 2 ilhas com poucos monstros E comprando mais uma nova ilha né Eu acho que o ideal seria Completar As duas ilhas Antes de comprar uma nova Mas aí como vocês podem ver É bem baratinho 50 mil moedas É baratinho pra comprar de dia Eu acho que por isso que quando a gente conseguiu aquela meta De comprar de frio A gente ganhou 50 mil moedas né Pra ter a ilha de dia Olha só as decorações Como já tomou aqui né Do evento Tá vou botar esse pintinho pio aqui na ilha né Tá botando um skip aqui mesmo Porque não tem necessidade De ver a animação do pintinho pio de novo né Vou botar ele aqui no meio Como de costume Confirmar Tá vou tá limatando esse pintinho pro nível 4 já Tá como vocês viram aí Esse barulho do pintinho pio Tava no castelo aqui da ilha de ar também Sem mil moedas compensa Eu vou comprar aqui um novo monstro No caso Cabeça dura Desde enroscada em um multinho Porque se não tem pintinho pio vai ficar canstando infinitamente né Porque só tem ele na ilha E nem o castelo tem barulho ainda Vamos comprar aqui o cabeçadura Porque é o mais rápido né Vamos ver aqui Tem muito monstro no evento né Pessoal Muito monstro mesmo Comprar aqui o cabeçadura Tá ele já foi criado já Skip também Que é só um cabeçadura né Um monstro novo Vou botar ele aqui A gente já vai ver como ficou a música aí né Tanto dele de ar e tanto dele de frio Que eu acabei eu acho que pulando Eu não lembro se eu deixei a música toda Ele de frio tocando Mas eu acho que não deixei Tá mas primeiramente eu vou comprar aqui O dedo enroscado E por último aí o mamutinho E vamos criar aí né Bokarra e Baquetador Que são monstros rápidos E acelerar isso com diamantes Porque ele né Vai gastar ali dois diamantes cada um né E compensa né Ele vai ter vários monstros Assim não vai ter Não vamos ter vários monstros né Porque o castelo tá evoluindo ainda né Tá eu acelerei Não sei porque o dedo enroscado né Mas beleza Skip também Vou botar ele aqui Desse lado Assim A música tá ficando melhor né Como vocês podem ver aí Agora só a gente falta A gente comprar aqui O mamutinho E colocar ele na ilha né Eu não sei se eu vou gastar diamantes 16 diamantes no caso Pra tá Acelerando aí O castelo tá evoluindo Porque compensa né A gente tá colocando aí Mais dois monstros aí No caso A Bokarra e o Baquetador né E o Dom Sábio né Eu que lembrei Que tem o Dom Sábio Calma que eu passei aqui demais Eu acho que eu vou tá gastando esses 16 diamantes Tá eu vou tá indo nas outras ilhas Enquanto o mamutinho tá ali Que você não quer Calma aí Sério pessoal Vou botar um monte de doido aqui Vou comprar ele de água também Gastar sem vir moedas aí Tô comprando aqui todas as ilhas logo de uma vez Sério Esse vídeo aqui tá bom hein Compramos ele de água Ilha de ar Conseguimos um molequante Finalmente Compramos aí Minas máximas No caso a mina máxima é de planta Tá Temos mais um pintinho Piu aqui né Que é o costume Já vim ele aqui Nas ilhas de início Vou botar ele aqui no meio Como sempre Deixar ele nível 4 já também É vou ler o castelo também Nossa um dia Pra fazer o castelo dele de água Beleza né Comprar aqui o baquetador também Baquetador não Cabeçadura né No caso Tá Vamos ver aqui Comprar aqui o cabeçadura Eu não sei porque O pintinho que eu parou de cantar Só tem ele na ilha Eu não sei porque Ele ficou silenciado ali Mas beleza né Passei demais Ele tá bem aqui Vou comprar o cabeçadura Depois dele enroscado E pro último planta pança Que planta pança demora 2 horas Só que eu vou tá acelerando Com diamantes também né Porque A gente fica com a ilha de ar e ilha de água Com 4 monstros em cada uma Né Porque eu não vou tá gastando diamantes não Pra Tá Eu vou no castelo da ilha de ar E ilha de água não Porque só da ilha de água Vai ser 24 diamantes Mas 16 diamantes na ilha de ar Ou seja Vai ser 40 diamantes Pra tá acelerando castelos Tá Os monstros estão silenciados Eu não sei porque Tá Vamos comprar aqui o dele enroscado Enquanto isso Ah Agora eles começaram cantando Só porque eu entrei na loja Sério Eu acho que Talvez vocês não recomendem né Comprar várias ilhas Mesmo tendo moedas pra isso né Mas aí né Comprei ele de ar e de água Já porque eu tenho moedas pra isso Eu acho que a ilha de terra Não vou conseguir comprar Olha só Eu vou conseguir Sério pessoal Eu não sei se Quando vocês jogaram Começaram a jogar mais simbom Se vocês se lembram A ilha de terra custava 7 milhões e 500 mil moedas Sério Eles aí reduziram o preço Porque eu acho que né Como tem muitas ilhas agora né Eles tiveram aí que dar uma Meio que uma balanceada né Vou comprar ele de terra também Vou comprar ele de terra E se bobear Vou comprar ele de fogo também Vou comprar aí Várias ilhas só nesse vídeo Sério pessoal Nesse vídeo aqui Sério Compramos várias ilhas Ilha de ar Ilha de água Ilha de terra E se bobear Vou comprar ele de refúgio de fogo ali também Mais um pintinho peel Vamos dar skip Nele Sério Sério Uma das ilhas favoritas aqui Minha que ele de terra Sério Parece meio temático De Halloween O barulho não Assim o tema dela Quando a música tá completa Tá mais um pintinho peel Aí com o nome Bird né Que é pássaro inglês Só que trocaram o i por y Comprou a cabeçadura também Aí já começou a música Fica maneira Cabeça dura Depois que vamos comprar Um mamutinho E por último planta pança O legal é que a planta pança Será o último monstro Que eu vou comprar Na ele de água E na ele de terra Tá a cabeça dura Desse lado aqui Nível 4 também Que eu vou deixar ele Tá a gente botar Um pouquinho mais Nível 4 Mas não tem problema Eu tenho mais 300 mil comidas Né Para monstros De um elemento Dá comida suficiente Eu acho que até Vou achar eles Nível 15 Ou nível 20 Que é o máximo Ela vai saber Só que eu não vou fazer isso não Porque por enquanto Não compensa Ela tá botando Nível tão alto Assim né Porque eu só tenho eles Na ilha Assim né Eu podia fazer isso Porque eu só tenho eles Na ilha né Vou tá abrindo o caracelo Aqui da ilha de terra Nossa 750 mil moedas Que é quanto custou Refúgio de fogo vai Meio milhão Se eu fazer isso Eu vou gastar Eu vou gastar 1 milhão 750 mil moedas Vou falar com 700 mil moedas Ou um pouquinho menos Ou um pouquinho mais que isso E agora hein Vamos voltar aqui Para lidiar Não sei se compensa Evolucar essa ilha de terra Agora Quer dizer Comprar o refúgio de fogo Agora não hein Porque eu não tenho Relíquias Suficiente para estar Comprando a lavareda Assim Você quer reduzir o curso A lavareda Mas eu acho que não Eu acho que custa 10 relíquias ainda Porque se eu comprar O refúgio de fogo Tipo eu pra cima Assim Sério Eu acho que a única ilha Ou uma das poucas ilhas Que o Mamotinho não fala Bom Barão Né O barulho desse É nessa ali de ar né Vou botar o Mamotinho Aqui no caso né Desse jeito mesmo Tá nível 4 Já que não tem como A gente tá colocando Monstro na ilha Porque Eu não vou gastar diamante Para cerrar o castelo Eu vou tá criando aqui Vamos criar um Cibop Vai criar um Cibop aí Tá conseguimos um Cibop Tá E eu vou tá comprando aqui né Uma coisa que eu deveria Ter comprado em todas as ilhas Que eu comprei nesse vídeo né E também ele de frio É a mini mina né Pra gente tá conseguindo aí Mais diamantes Eu não vou tá comprando Extra Crash E é a sensação Pra criação Em mais ilhas Eu só comprei ele de planta mesmo Porque eu não tenho diamante Pra tá comprando em todas as ilhas Pelo menos por enquanto né Então eu vou botar aqui Porque não tem muito espaço Aqui na ilha né Nível 14 Máquina do tempo E mais decorações né Beleza Vou tá botando aqui Pra ele de frio Pra gente tá comprando aqui A mini mina também E estarmos vendo no caso né Como tá ficando aqui A nossa ilha de frio né Porque a gente não conseguiu ver Até agora Coleta Ah agora Pensei o botão de coleta total Agora que eu reparei Sério Isso aqui vai ser muito bom Vai ajudar bastante Vamos ver com o fio com a música Como tá ficando né Bom 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sério, agora acho que a música vai estar repetindo mesmo Então eu vou estar fazendo isso pessoal, vou estar aqui evoluindo o castelo dele de terra É quase um milhão de moedas, mas acho que compensa mais do que a gente está comprando refúgio de fogo Como vocês podem ver aqui, eu só tenho duas relíquias E a lavaria que eu falei pra vocês custa 10 relíquias Ou seja, se eu comprar refúgio de fogo, tá, eu vou ter o pitinho e o cabeçador enquanto avança já Mas tudo bem É, o problema é se eu gastar muito também em moedas, eu não vou ter como evoluir o castelo dele de água E dele de ar tão cedo, né Quer saber, vamos aí evoluir o castelo da ilha de terra e comprar o refúgio Vai, vamos comprar aí mesmo Um dia, 8 horas Amanhã o castelo da ilha de água, ilha de ar Ilha de terra vão estar prontos, já estão evoluídos Eu vou estar criando aqui nessa ilha Eu não vou estar criando, não sei se eu vou estar criando esse bop Vou estar criando esse bop Deixa eu ver se consigo entrar o bolo dele na ilha de terra Tá, vou estar criando esse bop aqui também, pessoal Sério, esse bop nas ilhas são muito bons E vou estar também aqui comprando refúgio Compre o refúgio aí, compre o refúgio E também é bom compre o refúgio que a gente vai liberar todas as ilhas mágicas, né Como ilha psíquica, ilha das fadas, ilha de osso, santuário mágico Enfim Todas as ilhas mágicas a gente está liberando, né E talvez essa nova ilha de âmbar, né A nova ilha de âmbar também é o que a gente consegue, né Ou só depois de comprar o oasis de fogo Tá, temos aqui, pessoal, o refúgio de fogo A gente conseguiu aqui uma meta Tá, conseguimos 5 relíquias Estamos agora com um total de 7 relíquias Fazer de 3 relíquias, a gente não vai conseguir comprar lavareda nesse vídeo ainda, hein Seria interessante se a gente conseguisse comprar a lavareda Pra saber, eu posso comprar relíquias na loja, né Eu vou gastar uns diamantes, mas acho que compensa Tá, vamos aqui comprar, então Primeiramente, cabeça dura Depois a gente compra aí o pintinho pio Não, depois a gente compra a planta pança e vai com o pintinho pio Porque o pintinho pio demora 4 horas, né O dobro, né, da planta pança Ah, conferir vocês, viu A lavareda ali custa Deixa eu voltar aqui A lavareda custa 10 relíquias Mas eu posso comprar relíquias na loja Olha que eu lembrei, né Vou gastar uns diamantes, mas eu acho que compensa, né Temos a ilha de fogo Como assim não vamos ter o monstro de fogo principal, né Que é a lavareda É meio bizarro, né Você tem ele de fogo, mas não tem o monstro de fogo Que é literalmente o monstro principal da ilha Cabeçador aí, vamos ir pro nível 4 Eu tava vendo o caçado aqui também dá Nossa, um milhão de moedas Eu não vou conseguir Vou caçar o da ilha de refúgio de fogo ainda não, hein Tá, é bom que é entre aspas Para a gente de gastar moedas nesse vídeo, né Que a gente gastou moedas demais Mas também compensa, né A gente comprou ele de ar Ele de água Ele de terra Ele de terra Ele de refúgio Então você foi no caçado da ilha de água Ele de ar No caso de dia de água e de terra também, né A gente teve um castelo Vamos comprar a planta pança Acelerar ela Vamos comprar o plitinho pil Acelerar ele E gastar diamantes Para tá acompanhando a lavareda, né Aí sim a gente pode estar encerrando o vídeo, né Com chave de fogo, né Tá, eu esqueci De apertar skip Mas não tem problema Que a animação é bem rapidinha Tá, só fui falar isso Fica uma tela branca, né Vamos esperar essa tela branca Tá, sumiu já Sério, a planta pança nessa ilha aqui É bem legal também A planta pança nessa ilha Então vou ter uma planta pança aqui no meio Na verdade não Vou botar a planta pança do lado Não, deixa a planta pança aí mesmo E vou botar a conversa do outro aqui embaixo Assim Tá ficando bem legal como vocês já podem estar ouvindo aí, né Estar ouvindo no caso, né O monstro que eu vou estar criando aqui não vai ser o Cibop Porque o Cibop tem nessa ilha Como vocês podem ver aqui tem a promoção do Cibop raro e Cibop épico Para estar criando Tá, mas aí vocês me perguntam Por que eu não vou criar Cibop nessa ilha Se eu estou criando em todas Simplesmente porque eu quero comprar Comprar não, é criar A Dandidão Porque a Dandidão Assim como nele de frio Assim, nele no refúgio de fogo nele de frio O barulho dela é muito bom Ainda mais que ela canta no início, né Isso é uma coisa boa Então vou botar um pouco mais pro lado, assim Tá, a música tá ficando bem interessante já Como vocês podem estar vendo Vou até botar aqui o Cibop nível 4 Também, né Tá, botar pança não tava nível 4 É, deixa assim E agora vamos lá comprar relíquias, né Vamos gastar uns diamantezinhos aí, né Mas Gastamos diamante demais nesse vídeo Sério, a gente tava com mais de 300 diamantes Agora a gente tá com 90 Tá, uma relíquia Três diamantes Aí depois aumenta um pouco Aí vai pra seis Faz pra doze ou pra nove Pra nove, ainda bem Boa, pessoal Temos aí dez relíquias Podemos enfim aí Comprar a lavareda Famosa Kain aí, né Tá, até por que eu apertei em trajes Não quero comprar trajes agora Comprar a Kain aí, né Conhecido como lavareda Não é acanhado não É lavareda Comprar a lavareda aqui Compensa Aliás, né Como falei pra vocês antes Ter a ida de fogo Não ter um monstro de fogo É bizarro, né Acelerei aqui mesmo Vamos ver a animação Lavareda aí Que a gente não tinha visto antes, né Vamos aí esperar a animação acabar Sério Aí a gente vê como que a música Tá ficando, né Até agora Com apenas esses quatro monstros E colocar a lavareda Aqui em cima E vou lá pro nível quatro, né Que a gente pode tá criando aí Um monstro aí Tá, eu limitei um pouco a mais Não tem problema Fica apertando lá Obstáculo Vamos ver como tá ficando A música por enquanto A música eu acho que só vai repetir, né Até porque a música É bem pequena Por enquanto até agora Assim, na minha ilha, né Não que a música é pequena Temos uma meta aqui Vamos tá vendo o que que é, né Comprar a Kaina É, colocar uma lavareda aí na ilha 10 mil moedas e uma relíquia Tá, a gente gastou 10 E conseguimos uma de volta É, né Valeu o investimento Entre as coisas aí, né Tá, vamos fazer pra vocês Eu vou tá criando aqui Dandidão Ué, o cabeçador tá nível três Tá, vamos ser nível quatro agora mesmo Então vamos criar aqui o dandidão Vamos fazer pra vocês A dandidão aqui nessa ilha É muito boa o barulho dela Agora sim Vê que tá estranhando O tamanho deles Está bem diferenciado, né Não tá meio equilibrado O tamanho deles Agora a gente pode ter que fazer As ilhas mágicas aí, ó Como se pode tá vendo Câmara Sazonal Ilha Eteria Santuário Mágico Ilha dos Kai Shoblins É, sabe o que a gente vai fazer também? Ilhas dos Kai Shoblins Vamos comprar um Ubi Kai Shoblin, pessoal Vamos esperar aí carregar Vamos ver se tá comprando Nosso primeiro Ubi Kai Shoblin Né O Sapo Vudo Vamos esperar aqui carregar Vai demorar um pouco ativar ele, eu acho Porque são vários Tá, vamos dizer aqui o tutorial Bem-vindo à ilha dos Ubi Kai Shoblins Esta ilha foi criada usando o poder Sobrenatural da eletricidade E é onde você pode analisar Ovos de monstros de outras ilhas Para acordar os Ubi Kai Shoblins Visite o menu ajuda Para saber como preencher esta ilha Entra no menu ajuda não Porque eu já sei comprando Aí de Ubi Kai Shoblins Né Né Porque eu tenho uma conta mobile Aí com todas as ilhas E tal Mas enfim Vamos comprar aqui o Sapo Vudo Estamos quase nível 15 Começamos Acho que nível 11 Acho que foi o nível 10 Nem lembro A gente devoliu bastante nível Nesse vídeo Tá, vamos tá comprando aqui O Sapo Vudo Eu poderia comprar Outros Ubi Kai Shoblins Sim, mas Eles demoram mais Vamos comprar aqui O Sapo Vudo mesmo Botar ele aqui Tá, são vários Sabugos Peludos E acho que Alguns dons sapos Acho que é só isso Que precisa nele, né Exatamente 6 Sabugos Peludos E 2 dons sapos Tá, eu acho que Assim que acabar Os monstros, né Que eu tô criando ali De planta na ilha de frio Vou tá criando aí 3 Sabugos Peludos já 2 na ilha de No caso 4 Sabugos Peludos, né Que eu vou tá criando aí 2 na ilha de planta 1 na ilha de frio E 1 na ilha de terra Exatamente Eu posso acelerando eles Talvez Pra completar já No próximo vídeo Talvez vai saber A gente consiga já Completar Esse sapo Vudo No próximo vídeo Tá, vamos voltar ali Pra ilha de planta Deixa eu ver uma coisa Aqui, cara Deixa eu ver uma coisa Ah tá, depois Comprar o oásis de fogo mesmo Por causa que a ilha de âmbar Tem o peixe anzol, né E se vamos ver aqui O peixe anzol Ele desbloqueia primeiramente Aqui, né No oásis de fogo Que ele tá bem Aqui Né Tem ele também aí Na ilha de Osso, né Mas Ele desbloqueia primeiramente No oásis, né Assim, antes de você Queira comprar a ilha de osso De cara, né E não comprar o oásis Mas beleza Vamos vir aqui Que eu quero ver uma coisa Deixa eu ver aqui Não era coleção não Apertei errado Calma aí Ilhas espelhadas Ah, exige nível 20 Ok, tá Eu acho que compensa Depois que chegar o nível 20 Comprar a ilha de planta espelhada Até porque a gente vai ter Mina máxima na ilha de planta espelhada também Vai ter dois diamantes a mais Né A cada 12 horas Ou seja Quatro diamantes a mais por dia Temos bastante coisa Nesse vídeo, sério Compramos muitas ilhas Muitos monstros Que a gente tem agora Temos aí A ilha de subscashoblins Evoluímos bastante de nível Compramos aí A lavareda finalmente Tá Vejo bicota Raro e épico Mas eu não tenho como nem criar O vejo bicota comum Então esse evento pra mim Vai ser um pouco Ruim, né Assim, não vou conseguir criar Nessa ilha Tá Fizemos bastante coisa mesmo Vamos lá Vamos finalizar O vídeo no refúgio Vai Vamos finalizar O vídeo no refúgio Esperar aqui Carregar Coletar aqui As moedas Tá, vamos deixar assim E bom galera Esse foi o terceiro episódio Nessa série Jornada Monstro Espero que vocês tenham gostado Desse episódio E se gostaram Não se esqueçam de compartilhar Com todos os seus amigos e amigas Que também gostam de games E gameplays E também é claro Aí também de mais Singmonster E se você for novo ou novo no canal Não se esqueça de estar se inscrevendo E também deixar o seu like Que ajuda bastante E bom galera Obrigado por vir assistir o vídeo E falou E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau